7 horas e 52 minutos. Que horas são, Prata? Blog do Bahia no ar novo, viu? Acesse itapoonline.com. Até pra saber daqui a pouco como é que vai ser essa questão da paralisação dos servidores municipais. Tem dois dias que eles estão paralisados. Ontem se reuniram e parece que podem manter a greve por mais de 48 horas. Eles vão ter reunião hoje de novo, não é, Cátia Grabela? Pois é, às duas da tarde. Os funcionários públicos estão de braços cruzados desde a manhã de terça-feira, querendo uma gratificação. Um aumento no valor dos seus salários que foi prometido pela Prefeitura, a tal da gratificação de competência. Só que a Prefeitura disse que ia dar e, segundo eles, não deu. E todos já tinham se organizado, feito seus orçamentos e tal. Enfim, eu sei que esse movimento, a paralisação, atinge mais de 22 mil servidores. Hoje uma comissão vai ser recebida por representantes da Casa Civil na Prefeitura, repito, às duas da tarde, para tentar um acordo. Esperamos que tudo dê certo, sabe? Tanto para os servidores quanto para a Prefeitura, porque nós todos precisamos dos serviços prestados, inclusive pela Transalvador, que falha bastante, né? A Transalvador precisa, com todo respeito, é uma crítica construtiva de muitos aprimoramentos em relação à sua atuação. A cidade tem engarrafamento o dia todo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Você não anda mais, você tem que tomar um chá de maracujá, um chá de camomila, fazer sua meditação on no carro, sabe? Por que, minha filha? Se não, o coração... Uma pessoa cardíaca, Aline, pode ter até uma sincropa nervosa, sabia? É verdade! A situação do trânsito de Salvador está caótica. Para completar, por causa da greve, ainda tem agora a questão das cadeirinhas. Para acabar de completar a situação, beleza, que a gente vive no trânsito de Salvador. Beleza para não dizer o contrário, né? A Transalvador ainda não está multando quem descumpre a lei que exige, que obriga o uso das cadeirinhas especiais, cadeirinhas de proteção para transportar meninos, crianças. E já está valendo essa lei em todo o país. Só que, nas rodovias, a fiscalização já começou. Ontem mesmo, seis pessoas foram multadas só na BR-324, porque estavam transportando suas crianças sem a tal cadeira de proteção. Essa obrigatoriedade é para quê? Obviamente, para diminuir o número de vítimas nas estradas baianas. Eu só não entendo por que que táxi não tem que usar, ônibus não tem que usar, veículo escolar não tem que usar, veículo construído, ou melhor, fabricado, até 98 não tem que usar. Essa lei é aquele negócio. Pode, mas não pode, está me entendendo? Só no ano passado, falando dos acidentes, foram mais de 270 acidentes envolvendo menores de até 10 anos. 143 crianças ficaram feridas e 23 morreram. Os números são altíssimos. Veja mais detalhes com o Micael Cevalho. Miguel transporta a filha de 4 anos sem a cadeirinha ou o assento de elevação. No posto da Polícia Rodoviária Federal, ele se justifica. O que importa é que a polícia esteja cumprindo o papel dela. Infelizmente, o comércio não está atendendo a demanda que se faz necessária. A família ainda tenta improvisar com almofadas a elevação de Maria Eduarda, mas a polícia não aceita. Transportar crianças fora do equipamento de segurança representa infração gravíssima, com 7 pontos na carteira de habilitação do condutor, multa de 191 reais e retenção do veículo. Maria Eduarda teve de seguir viagem de ônibus com a tia. A família promete cumprir a lei a partir de agora. Toda vez que a gente viajar tem que carregar, não sabe? Então ela vai viajar direitinha com tudo como manda o figurino. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito determina que as crianças de até 7 anos e meio sejam transportadas no banco traseiro utilizando o dispositivo de retenção que pode ser a cadeirinha ou o assento de elevação, de acordo com a idade e o peso. Segundo a norma, crianças de até 1 ano de idade devem usar o bebê conforto, entre 1 e 4 anos, cadeirinhas e de 4 a 7 anos e meio, os assentos de elevação, sempre no banco traseiro do veículo. As exceções é para as caminhonetes, que só tem um banco, as crianças serem transportadas na cadeirinha. E a outra exceção é quando excede o número de crianças. Aí o mais velho ou de maior estatura pode ser transportado no banco dianteiro com o cinto normal. A determinação não vale para transporte escolar e táxis. Nas ruas de Salvador, a fiscalização ainda não começou. Com o número reduzido de agentes de trânsito, por causa de uma paralisação dos servidores públicos municipais, os motoristas ganharam mais tempo para comprar o equipamento exigido no transporte de crianças. Pois é, e para você ver como são as coisas. A fiscalização estava prevista para começar em 9 de junho. E, Léo, esse ponto está zoando minha mente aqui, meu lindo. Venha cá trocar, venha estar dando um reme aqui. Desse ano. Então, ia começar em junho desse ano, dia 9. Foi adiada por causa da pouca oferta de cadeiras nas lojas. Beleza. Dois meses se passaram e a oferta ainda é pequena. Fui ontem procurar novamente e não achei. Situação difícil essa, viu? Quero saber como é que vai se solucionar isso. Já que as cadeiras são tão caras, não entendo como é que um equipamento caríssimo como esse pode faltar nas lojas. E, repito, quem tem quatro filhos faz o quê? Quem tem carro que foi fabricado antes de 98 não corre risco de acidente, é isso? Também não precisa usar, certo? Vans escolares também não vão precisar usar. Táxis também não vão precisar usar. Ônibus também não. É a lei do pode, mas não pode. Está me entendendo? Se você entendeu, escreva pra mim pra me ajudar, vá, que minha cabeça tico e teco aqui não estão conseguindo concatenar, sabe? A obrigatoriedade é, obviamente, boa, porque as pessoas deveriam se proteger mais no trânsito e etc. Mas como é que você pode obrigar uns e outros não? Principalmente os veículos que circulam profissionalmente, vans e afins, e tantos outros veículos que carregam crianças pra baixo e pra cima, como a gente vê pela cidade. Como é que pode isso? Tá certo? Então, enfim, falta um ajuste melhor aí dessa lei, porque tá faltando alguma coisa, certamente, para que ela seja implementada com mais eficácia. Agora sim, mudando o rumo da nossa prosa, vamos falar sobre eficácia de leis e sobre o refinanciamento da dívida. A Prefeitura de Simões Filho, esse aqui é o prefeito. Bom dia, prefeito. Tudo bem com o senhor? O prefeito Eduardo Alencar de Simões Filho veio falar, dentre outras coisas, sobre o refinanciamento. Eu soube que vocês estão isentando de multa quem tinha dívida de IPTU, de multa não, do próprio pagamento, até 400 reais. É isso? Existe uma dívida ativa do município que os prefeitos hoje são obrigados a cobrarem do cidadão. Esse município tem uma dívida alta na dívida ativa do município. Então, nós fizemos uma lei, foi para a Câmara de Vereadores, foi aprovada pela Câmara. Eu agradeço aos vereadores por ter aprovado essa lei e para o refinanciamento, porque onde você tem o direito de pagar sem juros e multa e refinanciar essa dívida. E quem deve ao município de Simões Filho até 400 reais, essa pessoa é isenta. Então, procure a Prefeitura, lá você vai receber sua certidão de isenção da sua dívida até 400 reais. Mesmo porque essas dívidas cobradas na Justiça é muito cara para o município, com custos de advogado. Então, fica mais caro você cobrar na Justiça do que isentar o cidadão. Então, nós preferimos, junto com a Câmara de Vereadores, aprovar essa lei isentando o cidadão. Então, é uma coisa que até dezembro a gente procura a Prefeitura, que lá tem toda a informação técnica necessária para esclarecer o refinanciamento da dívida do município de Simões Filho. Ô, Prefeito, que bacana essa ideia de você. Sabe por quê? Porque quem não tem 400 reais para pagar o IPTU, certamente precisa desse apoio de vocês. Com certeza. Outra coisa que eu estou vendo aqui que me passaram é que sexta-feira vocês entregam uma nova companhia da Rondesp, obras. O que é isso? Inclusive, para falar sobre segurança, porque é o tema hoje que o cidadão brasileiro, todos estamos preocupados. Então, lá em Simões Filho, nós temos um trabalho firme, junto com o governo do Estado, com a Polícia Militar, Polícia Civil, não só na Rondesp. A Rondesp foi inaugurada sexta-feira, foi uma conquista de Simões Filho, junto com o governo do Estado, para ser instalada em Simões Filho, no Cia, na entrada da cidade, para aumentar mais ainda a segurança do município de Simões Filho. Mas nós estamos trabalhando em parceria com a Polícia Militar, reforma da Polícia Militar, da cadeia pública, equipamentos. Nós estamos simplesmente fazendo um trabalho junto à Polícia Militar para reduzir o índice de violência do município de Simões Filho. E tenho certeza que, muito em breve, Simões Filho vai ser a cidade menos violenta da região antropolitana. Porque o trabalho que está sendo feito lá é muito importante para que o cidadão entenda que Simões Filho tem segurança e que as pessoas mal intencionadas, que as pessoas que queiram cometer atos ilícitos, não vão procurar o município de Simões Filho. Eu estou vendo uma... Eu só estou falando de coisa boa, porque de coisa ruim a gente já está cheio, sabe? Então, vamos valorizar as coisas boas também. O pessoal tem mania de valorizar a coisa ruim. Por favor, prefeito, aqui a gente vê a situação daquela escola. Vocês estão reformando as escolas lá em Simões Filho? Hoje nós estamos um ano e oito meses a fim da prefeitura. Nós já reformamos, entregamos à comunidade 20 escolas. Estamos reformando mais 20 escolas. Vamos entregar agora à comunidade. Inclusive, uma das escolas mais importantes do município de Simões Filho, que é o Georgina. Nós não tínhamos mais condições de ser reformados. Nós derrubamos a escola, estamos construindo uma nova escola e entrega à comunidade no mês de março. Então, nós estamos hoje praticamente com 40 escolas reformadas. E até o final do meu mandato, eu vou entregar todas as escolas do município de Simões Filho, completamente reformadas, equipadas, com biblioteca. Estamos construindo uma biblioteca, Daniela, no CIA, num lugar importante para Simões Filho, onde estamos atendendo nesse mesmo local. Estamos fazendo a UPA, que é a unidade de pronto-entendimento médico de emergência no município de Simões Filho. Então, são obras importantes e estruturais do nosso município. Ô, prefeito, parabéns para o senhor. Boa sorte, bom trabalho, viu? E qualquer coisa que tiver de informação, por favor, nos diga para a gente colocar no etapaonline.com. Eu te agradeço a oportunidade. Peço só a Deus e a São Pedro, que nos dê uma trégua. Aqui nós estamos há um ano e oito meses à frente da prefeitura. Praticamente, há um ano e oito meses de chuva. Nós temos, o ano de 2009, ficamos em emergência. Em 2010, em emergência. E todos os dias chove em Simões Filho. Então, a infraestrutura da cidade não pode ser recuperada totalmente em decorrência desse período chuvoso que está afligindo a região metropolitana de Salvador. Pois é, por isso mesmo que essas suas ações são tão importantes e por isso que eu só foquei nas coisas positivas. Porque o seu povo já deve estar bastante sofrido, não é verdade? É, eu acho que as coisas boas têm que ser divulgadas. Porque são muitas coisas ruins e acho que a coisa ruim tem que esquecer. Esquecer e fazer a parte positiva do ser humano, que são as coisas boas. É, talvez não esquecer, mas lembrar de fazer melhor, né? Porque como dizem por aí, a gente não pode fazer um novo começo, mas pode melhorar o fim. Obrigada, prefeito. Claro, obrigado a você. Prefeito Eduardo Alencar de Simões Filho, falando sobre essas ações que devem beneficiar toda a população da cidade. Agora vamos à agenda dos candidatos ao governo do Estado para hoje. Luiz Passuma, candidato do PV, dá entrevista para um site pela manhã. Às 11h30, dá entrevista para uma emissora de rádio. À tarde, grava programa eleitoral. O candidato da coligação à Bahia tem pressa, Gedel Vieira Lima, faz campanha em Salvador pela manhã. Às 6h da tarde, participa de carreata no município de Filadélfia. O candidato Jacques Wagner, dá coligação para a Bahia a seguir em frente, dá entrevista para uma emissora de televisão ao meio-dia. À tarde, cumpre a agenda como governador. Marcos Mendes, do PSOL, dá entrevista para estudantes de jornalismo às 10h da manhã. Às 3h da tarde, tem reunião com o candidato a vice-governador. À noite, grava programa eleitoral. O candidato Paulo Souto, da coligação à Bahia Merece Mais, viaja para a Feira de Santana, onde dá entrevista para a imprensa pela manhã. Depois, faz campanha no Mercado Modelo, em Salvador. À tarde, participa de um evento político em Jequié. O candidato do PCB, Sandro Santa Bárbara, cumpre compromissos profissionais pela tarde e à noite. Pois é, e daqui a pouco, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, diz que a Bahia corre um risco altíssimo de uma nova epidemia de dengue. Que tal? Olha, de todos os problemas, agora tem mais esse. Ainda tem as notícias do esporte com pele vermelha, Walter Lima. Ele disse que o Bahia quer apoio da torcida para enfrentar o Bragantino aqui em Pituassu. Aqui tem torcida, não tem? Então vamos ver hoje. E também, os melhores, ou quem sabe os piores, né? Porque tudo depende da ótica do jogo. Os melhores ou piores momentos do jogo entre Vitória e Inter. E terminou no morno 0x0. A gente volta em instância. Obrigada. Obrigada. Obrigado.